Mendes, bom dia. Eu queria que você falasse, né, você que é cria da casa, chegou aqui com 12 anos de idade ainda, vindo de Valadares, mineiro, sendo valorizado pelo clube, assinando o contrato agora até 2024. O que representa esse momento na sua carreira? Bom dia, bom dia a todos. É muito importante para mim, né, acho que de grande servir de dia hoje eu poder assinar um contrato com o Atlético, renovação, né. Estou muito feliz a todos que me ajudaram a chegar aqui hoje, agradecer. Agradecer também ao Vitor, que está aí, não só ano passado dentro de campo, né, ajudando a gente ali, dando os conselhos e tudo. E nessa renovação também foi muito importante para mim, conversando comigo dia a dia ali, para definir o contrato. E estou muito feliz, muito satisfeito com tudo isso que está acontecendo. Matheus, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia, eu queria que você falasse dessa semana mágica para você, né. Entra na chamada fria, pega pênalti, vai bem no jogo, assina o contrato e agora vai ter a chance de jogar, né. 90 minutos para o jogo que deve coroar a classificação do galo final. Isso, bom dia, Cláudio. Então, muito feliz, né, acho que eu nunca esperava isso, poder em duas semanas, acho que nem eu, acho que nem todos, né. Acho que a probabilidade de isso acontecer é muito pouca, duas semanas eu poder entrar em dois jogos e começar jogando sábado. Muito importante isso, estou muito feliz. Acho que para mim é muito importante começar jogando sábado, mostrar um pouco do que eu vinha fazendo, tanto no ano passado no CSA, quanto nos treinos hoje. E estou muito feliz, acho que não tem sensação melhor para eu explicar isso, não tem nem palavras. É uma felicidade imensa em poder estrear pelo Atlético, né. Bom dia, Matheus, Igor, da 98FM. Eu queria que você falasse o que passou nessa sua cabeça nessa última semana. Se veio, de repente, o filme da sua vida, desde lá do Filadélfia, que você era treinado pelo Bruno Porta, até passando por tudo que você passou na base do galo e a saída que você teve para o CSA, onde você jogou e acabou sendo o destaque do time na segunda divisão. Como foi esse filme que passou na sua cabeça durante essa semana, principalmente depois da expulsão do Everson, quando você já teve a certeza que virou e falou, pá, agora sou eu que vou pegar na decisão da semifinal aí. Bom dia, Igor. Então, o filme que passa na cabeça é de toda a história, né. Desde base ali, os campeonatos, tudo que a gente vem trabalhando e batalhando para poder chegar ao profissional, né. E a minha saída para o CSA foi muito importante. Acho que, igual o Cuca fala, é isso que me deu o cancha para poder, eles terem a confiança em mim e eu poder jogar sábado. Então, essa saída para o CSA foi de grande sinventinha para mim e que me ajudou muito a ganhar confiança no Atlético e poder voltar para o Atlético. Bom dia, Matheus. É o Fred Ribeiro, do GE.globo. O Igor citou o Filadélfia, lá de Valadares. Queria que você falasse um pouquinho das suas origens. Você era um jogador de linha do futsal, depois foi para o gol. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória lá no começo mesmo. E se me permite um pouquinho da relação com o Vitor, como jogador, como ídolo e agora como gerente de futebol também. Bom dia, Igor. Então... Comecei no Filadélfia, no futsal, na escolinha lá do Filadélfia, com o professor Bruno, o Nelsinho, o Fabrício. E comecei na linha, eu era atacante, fazia gol, apesar de não parecer. Mas tive essa transição do salão para o campo com 10 anos de idade e já no gol. Gostava muito de defender, gostava muito de ir para o gol nas brincadeiras. E isso me veio, essa essência. Eu até falei com a minha mãe que queria parar de jogar bola e tal, mas a minha mãe falou, não, continua, fica firme aí e tal. E deu o que deu hoje, né? Graças a Deus estou aqui. E hoje o convívio com o Vitor que a gente tem, não só hoje, mas igual eu citei antes, dentro de campo, um cara muito amigo, parceiro, companheiro, que sempre dá conselhos ali. E hoje, como gerente, é um cara também que está sempre junto ali, junto com a gente, dá conselhos, continua sempre a mesma amizade de sempre. Um cara que sempre está junto com nós, goleiros, e todo mundo do clube. Bom dia, Matheus, é Lima Rádio Minas. Goleiro é uma função bem diferente, né? É especial, a posição. Qual que é o seu ídolo? Qual que é a sua referência? A gente conversou com você hoje pela primeira vez, e se essa referência está do seu lado aí, que é o Vitor, ou é outro goleiro? Bom dia. Então, tenho sim referências, muitas referências. Gosto de acompanhar os goleiros europeus hoje. O Vitor, não tem nem o que falar, né? Referência acho que para todo goleiro hoje, pelo cara que é, pelas conquistas dele, pela pessoa que o Vitor é. Gosto de acompanhar também muito o Ederson, o Alisson, que são goleiros brasileiros, e que me inspiram bastante também. Bom dia, Matheus. Lauro, da TV Alterosa. Você falou aí sobre a importância do seu empréstimo, esse seu tempo lá no CSA. Quando você foi emprestado para disputar a Série B, você chegou a ficar pensando, pô, talvez eu não volte para o Atlético, ou sempre teve a confiança de que um dia retornaria e teria mais chances no clube que te formou? Então, sempre tive essa confiança pelo que eu fiz no CSA, né? Acho que meu objetivo era esse. Desde a saída, eu não lidei a saída como uma coisa ruim. Sabia que não teria oportunidade no ano passado, pelo fato de ter Everson, Vitor, Rafael, três grandes goleiros, e a realidade, não tinha condição de jogar. E, como eu falei, a saída para o CSA foi de grandes em 20. Eu acho que eu consegui fazer bons jogos, né? Ser destaque na Série B, no Sub-23. E isso me ajudou bastante a poder eles verem e eu poder voltar. E hoje está podendo ser o segundo goleiro e começar a jogar no sábado, né? Bom dia, Mendes. Nelson Rafael, da Rádio Eldorado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escola de goleiros que está sendo formada no Atlético. Você já está aí, Deus dos 12 anos de idade. E, além de você, na base tem o Jean, tem também o Gabriel Delfim. Enfim, uma geração que promete muito nessa posição de goleiro e o Atlético fazendo uma escola muito boa. Bom dia. O Atlético sempre teve bons goleiros, né? Sempre teve essa escola muito boa. E hoje, com o Delfim, o Jean, tem os meninos mais novos também, o Atila, que sempre pegam convocações para a seleção. Isso é muito importante para o Atlético, né? Sempre está formando jogadores e formando atletas para o mundo, principalmente para a seleção. E não só hoje, mas sempre o Atlético fez grandes goleiros, né? O Matheus, bom dia. O Marcos Goteiro, da Rádio da Massa Atleticana. Aproveitando a última pergunta, também a sua resposta. Além da boa formação que o Atlético tem de goleiros, creio que no profissional tem um dos melhores treinadores, um dos melhores capacitadores de goleiro, que é o Maia. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho com o Maia, também com o Rafael, com o Everson. Então, isso facilita quando você entra em campo, já tem que pegar um pênalti. Deixa você já calmo e tranquilo para quando entrar em uma partida? Então, o Maia hoje é uma referência de treinador de goleiro, né? E a gente tem o privilégio de ter ele aqui hoje com a gente. Para poder trabalhar também com o Everson, com o Rafa, com os meninos também, o Jean, o Delfim. É muito importante, o mesmo trabalho que é passado para o Everson, é passado para todos. Acho que a mesma preparação que é feita com o que vai começar jogando, é passado para o resto dos outros. E isso capacita a gente poder entrar no jogo, jogar um jogo e poder dar resposta, né? E não só o Maia, mas também com o Danilo. Acho que os dois juntos ali ajudam muito a gente e capacita a gente a poder fazer grandes jogos. Bom dia, Matheus. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. Há alguns anos atrás, o Atlético passou por duas situações em que teve goleiros machucados, recorreu à contratação de um novo goleiro. Dessa vez, o clube definiu que não vai contratar o que é um voto de confiança no seu trabalho. Como é que você encara isso? Bom dia, Breno. Então, acho que esse voto de confiança se deve ao trabalho que eu fiz no CSA, né? Como eu falei. Se não fosse por isso, eu acho que eles poderiam sim trazer outro goleiro. Pelo fato desse projeto que o Atlético vem buscando, né? Que é de grandes títulos e montar um time para ganhar tudo. Esse voto de confiança atende muito a isso. Esse trabalho que eu fiz ano passado. E eu só tenho que agradecer ao Atlético por me dar essa oportunidade. Bom dia, Matheus. Juliano Pato, da Rádio 93FM. Matheus, vamos falar de características e fundamentos. Elasticidade, impulsão, reflexo, saída de bola, tempo de bola, ação e reação. Quais são suas principais características? E aonde você vê que hoje você pode aprimorar em algum desses fundamentos? Então, eu sou um goleiro bem técnico, rápido, de boa envergadura. Acho que isso foi visto ali no pênalti, né? Acho que a envergadura ajuda bastante também. Tenho uma boa saída de bola com os pés. Gosto de começar essa fase construtiva ali atrás. Acho que eu posso melhorar a questão... O que eu posso melhorar? Então... Acho que não tenho o que melhorar. Acho que melhorar... Diariamente nos treinamentos, com trabalho. Aprimorar mais as coisas, né? Vamos dizer assim. Acho que melhorar nada. Vamos aprimorar as coisas. Matheus, Cláudio Rezende novamente. Você falou do pênalti e chamou muita atenção porque o Keke tentou ali até o último momento. Ele foi indo devagar para você decidir um lado. E você não fez o que o atacante queria, né? Esperou confiando na sua envergadura. Você tem essa característica mesmo. Os goleiros agora, da sua geração, são mais altos, né? E tem que realmente esperar mais o atacante nesse jogo. Tem um jogo de nervos ali, né? Do atacante, principalmente o goleiro. É. A gente... Ele veio olhando. A única maneira que eu poderia para poder pegar o pênalti era esperar, né? Porque se eu saísse antes, ele poderia tirar no outro canto. Eu acho que eu esperando ali, controlando a ansiedade, eu pude fazer a defesa. Acho que isso me ajudou bastante, né? Matheus, quase quebra aí falando do seu ponto fraco, hein, velho? Aqui, para esse jogo de amanhã contra o Tom Beneste, qual a influência que tem entre o time jogar titular, reserva ou time misto? O Atlético acabou entrando com o time misto no último jogo e conseguiu uma boa vantagem. Para você ter essa primeira oportunidade com o titular, influencia de alguma forma? Se for os reservas, jogadores com quem você está acostumado mais a treinar, ou titulares, jogadores mais darimbados, como que fica para você? Não, eu creio que não. Acho que quem entrar amanhã no campo vai representar o Atlético. Acho que isso não tem titular, reserva. Acho que todos são um só. Não tem a preferência do treinador. Quem estiver mais capacitado para poder entrar amanhã vai fazer o melhor e tenho certeza que vai poder ajudar o Atlético da melhor maneira possível. Matheus Dalíma, novamente, o Galo pode perder até por três gols de diferença para o Tom Beneste, que vem até muito esfacado também, até por questão de convite. Já está liquidado esse jogo? Só se pode dizer que o Galo está na final ou não é bem por aí? Não, pelo contrário. O Tom Beneste fez uma grande campanha, perdeu acho que dois jogos. Os dois jogos foram para a gente. Mas é um time muito bem qualificado, que ano passado também chegou a final. Então, creio eu que não vai ser um jogo fácil. A gente tem que entrar com o pezinho no chão, entrar concentrado para poder fazer mais um grande jogo. Bom, Mendes, é o Lauro da TV Alterosa novamente. Você falou já sobre o sentimento, a felicidade após a renovação do seu contrato. Quer saber se isso também te dá mais tranquilidade. Aqui trabalhar com o vinco perto do fim, deve ser um pouco incômodo para o jogador, causa um pouco de certeza. Como é que fica agora a sensação de continuidade após esse vinco? A sensação de felicidade, como eu falei. Muito importante para mim poder renovar com o Atlético. Mais um voto de confiança que eles me dão para poder fazer um grande trabalho aqui. Mendes, Nelson, Rafael novamente. Você falou muito da importância que teve o seu empréstimo na temporada passada. E te gabaritou para hoje estar aí nessa posição até então titular. Por conta da ausência do Everson e a lesão do Rafael. Mas por conta desses dois jogadores, que hoje são os principais goleiros do Atlético. Você é uma terceira opção. Você pensou em pedir para ser novamente emprestado para continuar jogando e continuar mostrando o seu trabalho dentro de campo? Não, pelo contrário. Acho que em momento algum veio essa situação na minha cabeça. Acho que até por isso surgiu a oportunidade. Acho que tudo no momento de Deus. Sabia que tinha feito uma grande temporada no passado e poderia ajudar o Atlético esse ano. Então, graças a Deus, hoje eu posso falar que a chance está na minha mão. Matheus Mendes e o Marcos Botelho novamente. Aproveitando a pergunta do Lauro Lopes sobre continuidade. Acho que o que move os grandes atletas é a ambição. E você tendo um vínculo até 2024, você tem a ambição de chegar até o ano de 2024, sendo o principal goleiro do Atlético, titular o dono da posição? Sim. Acho que tem que ter a ambição de ser titular no Atlético. Lógico, respeitando o Everson hoje, o Rafa, todos os goleiros que vêm a trabalhar comigo. Mas sempre trabalhando para poder buscar essa titularidade. Matheus, Breno Galante novamente. Como já foi dito antes, você é uma cria da base. Conta para a gente aí como que os garotos da base são acolhidos pelo grupo dos profissionais, pelos jogadores mais experientes. Então, acho que sempre bem acolhidos. Vocês podem ver pela careca também, né? Muito bem acolhidos. Que tem esse troche quando a gente sobe da base. Mas é importante, é bom entrar nessa resenha. É importante para quem sobe da base, para poder sentir a vontade e poder conseguir render dentro de campo. Matheus, Juliano Pato, da Rádio 93, novamente. Matheus, são tempos diferentes. Você vai disputar uma semifinal de campeonato mineiro, que provavelmente, se não fosse a pandemia, teríamos aí 40, 50 mil pessoas. Como é que está sendo para vocês, Matheus? Está acostumando com os estádios sem essa sinergia do torcedor? Não dá para acostumar? Qual que é a visão que você tem hoje, desse momento? A visão, eu tive o privilégio de poder jogar no passado, então posso falar também. É uma sensação diferente. Acho que com a torcida é totalmente diferente do que sem a torcida, né? Não dá para negar. Com o apoio da torcida ali, a torcida sempre apoiando, sempre gritando ali. É muito importante, eu acho que dá uma energia a mais, dá um gás a mais. E é isso, eu acho que torcer para isso que acabe logo, para poder voltar tudo ao normal, poder voltar à torcida, que é uma coisa que vai ajudar bastante. Tchau, 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 tchau.